Algo perturba minha mente, pra questionar o eterno novamente O que ele faz, o que ele fez, vou questioná-lo pela segunda vez Algo perturba minha mente, pra questionar o eterno novamente O que ele faz, o que ele fez, vou questioná-lo pela segunda vez Rei de Sião, rei de Sião, quem circundou o pai Abraão Ó Kadosh, ó Kadosh, porque certas igrejas buscam poder e posse Iavé, Iavé, como o bicho preguiça foi pra arca de Noé El Shaddai, El Shaddai, se Isaac fosse macho teria matado o pai Rei de Sião, rei de Sião, quem circundou o pai da fé Abraão Ó Kadosh, ó Kadosh, porque certas igrejas buscam poder e posse Iavé, Iavé, como o bicho preguiça foi pra arca de Noé El Shaddai, El Shaddai, se Isaac fosse macho teria matado o pai Porque Deus não ouve suas súplicas, onde houve fé eu levo a duvidar Porque Deus não ouve suas súplicas, onde houve fé eu levo a duvidar Rei de Sião, rei de Sião, quem circundou o pai Abraão Ó Kadosh, ó Kadosh, porque certas igrejas buscam poder e posse Iavé, Iavé, como o bicho preguiça foi pra arca de Noé El Shaddai, El Shaddai, se Isaac fosse macho teria matado o pai Porque Deus não ouve suas súplicas, onde houve fé eu levo a duvidar Porque Deus não ouve suas súplicas, onde houve fé eu levo a duvidar Porque Deus não ouve suas súplicas, onde houve fé eu levo a duvidar Porque Deus não ouve suas súplicas, onde houve fé eu levo a duvidar